MÚSICA Jackson Farris estava emchuss no dia 7 de dezembro de 1941. Ele era um suboficial da marinha americana e também um armeiro. Hoje trabalha no Orioduto e mora com sua família na Califórnia. Nunca pensei que os japoneses pudessem nos atacar vindos de tão longe para isso. Fomos apenas vítimas das circunstâncias. A história estava contra nós. Em 1940, Juzumori era um suboficial na marinha imperial japonesa e piloto de um bombardeiro na Kajima. Hoje ele cuida de seu... O ataque a Pearl Harbor é meu. Pertence a mim. É minha herança e ninguém poderá negá-la. Em Pearl Harbor, as vidas de Juzumori e Jackson Farris estiveram juntas por alguns momentos. Dois guerreiros, um americano e um japonês, revivem aqueles momentos. Pele Sistema Filmes, apresenta... Frente a Frente a Frente Versão Brasileira A e C, São Paulo Pearl Harbor São Jim Bishop, em junho de 1941, o governo japonês já havia gasto sete anos tentando conquistar a Ásia. Precisavam de petróleo, que só seria encontrado mais ao sul. Os japoneses não poderiam enfrentar dois vizinhos poderosos, Rússia e Estados Unidos. A 22 de junho, a Alemanha ataca a União Soviética e isto deixa o Japão apenas um inimigo a enfrentar, a América. O Japão enfrenta outro problema. Avançar mais seria arriscar uma guerra com os Estados Unidos. Mas suponho, suponho que a frota americana pudesse ser destruída quando aportada. O maior desastre da marinha americana havia terminado. As chamas de Pearl Harbor destruíram uma esquadra. Mas, como o Redward Gray dissera quando comparou a América a uma grande caldeira, uma vez que põe um fogo sob ela, não se poderá medir a força que gerará. E eles puseram o fogo. E eles puseram o fogo. E eles puseram o fogo.